E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala eu estou, né galera? Isso aqui é o começo de vídeo pra vocês. Tô aqui trazendo mais um vídeo aqui, mostrando, né? Mais um vídeo não, o primeiro vídeo do canal mostrando na face aqui pra vocês, fazendo um vlogzinho antes da BGS, né? Pra vocês me reconhecerem lá, se vocês quiserem falarem comigo, me dar um abraço, qualquer coisa, me dar qualquer coisa assim, eu estarei recebendo vocês pra dar aquele bate-papo. E eu estarei na BGS por muitos motivos legais, pra jogar o Code Ghost, pra conhecer novos amigos, conhecer vocês, conhecer pessoalmente os meus amigos, que eu converso praticamente todos os dias aqui na internet, né? E enfim, também mexer com, ver com, sei lá, eu posso conhecer alguém muito importante lá, eu posso ver, vou ver vários estantes, vou tentar jogar o Xbox One, vou tentar jogar o PS4, infelizmente, né? 4 mil reais nessa porra, mas eu não vou comprar nunca isso, mas mesmo assim eu não vou deixar de comprar, deixar de comprar não, deixar de jogar, me desculpem. E também vou jogar o Code Ghost, como eu disse, porque é uma coisa muito importante, eu gosto muito do Call of Duty, né? E, é, BRs, é o mesmo, foda-se. E, realmente, assim, eu quero que vocês, assim, se vocês quiserem me localizarem por lá, eu vou estar andando lá pela feira, e não vai ser difícil de encontrar, você só vai encontrar um cara branco de óculos, gordo, cheio de espinha. Mas também, né? Feira de jogos é foda, né? Tem contato pra caralho. Mas, enfim, galera, se vocês gostarem aí da feira, quando eu chegar eu vou ver o que eu recebi lá na feira dos meus amigos, de vocês, talvez, eu não sei o que eu posso ganhar de vocês lá. Mas, enfim, não façam cagada comigo, me peça cagada também, mas eu faço, eu converso, eu irei conversar com vocês, vocês podem me perguntar qualquer coisa, assim, né? Dentro do limite, lógico, mas, assim, enfim, era isso que eu queria dizer pra vocês, eu deixei até uma gameplay de fundo aqui pra um vídeo mais rapidinho, assim, eu acho que fico com uns dois minutos, uns três minutos, assim, bem pra falar mesmo com vocês, pra dar aquele bate-papo rapidão. Eu tô fazendo esse vídeo na terça-feira, eu vou soltar na quarta, porque eu tô fazendo à noite, vocês estão até vendo uma luz na minha cara aqui, mas, é, não tem como eu tirar ela, porque se eu, eu tentei gravar de manhã, à tarde, né? E eu deixei essa piscina aberta aqui, eu não sei se vocês estão vendo ela, eu acho que não. E ela ficou muito, muito luz, muita luz ficou muito boa, mas, assim, meu rosto ficava preto e ali ficava claro, então, eu espero que vocês estejam entendendo isso. E também me desculpem, porque eu tô falando meio baixo, porque tá de noite também, e o microfone deve tá uma desgraça, né, desse trem aqui, porque, você entende, esse aqui é o meu celular. Ele grava, eu acho que a imagem ele grava até bem, mas, não grava tão, tão bem, assim, né, o, o áudio. Mas, enfim, se vocês gostaram, não esquece de avaliar o vídeo aí, deixando um like mais favorito pra ajudar na divulgação. E também me siga no Twitter aí, e me siga também no Instagram, que eu criei esses dias, tá aqui na descrição também, eu vou deixar aí pra vocês, que vai ajudar bastante, porque eu vou postando fotos aí da BGS, The Wind pra BGS. E também, é, mandando pra vocês tweets, e se vocês quiserem me encontrar por lá, manda um tweet lá, quem sabe eu não veja, né, não é difícil de eu ver vocês, eu respondo todo mundo, vocês sabem disso, e, mas é isso aí, então é isso aí, galera, e falou!